Mas é isso que eu perguntei, gente. Mas não, eu não sei o que eu compro isso. Boa tarde a todos. É com esse prazer que estamos aqui na Escola Técnica de Curio Barba, comemorando o seu 80 dias antes de mim. Parabéns, alunos, parabéns, professores, senhores diretores. De nós, muito parabéns. E hoje, para engrandecer com todos mais tudo isso, esse aniversário maravilhoso, temos aqui a presença do escritor Jean, que está hoje lançando o seu primeiro livro. O livro chama-se Energia em Forma de Poesia. Jean, por favor. O Jean, para nós, é um apreciador, mas o nome dele é José Antônio Alves Neto. Ele é professor da eletro-técnica aqui da Escola Técnica de Curio Barba. E com vocês, eu gostaria que o Jean falasse alguma coisa sobre o livro dele. Como que ele ouve, o que que te exprimiu, como decidiu lançar esse primeiro livro, Jean? Boa tarde, esse livro, o livro de poesia, tem vários momentos em minha vida, né? Poesias que fazem a felicidade, o amor, a miséria. Então, foi um livro que eu dedico a inspiração aqui, né? Que eu dedico a meus momentos, eu faço inspiração e vou ter poesia. E também, esse livro também é a puritânea dos momentos que eu digo, né? Que tem aqui paz, luz, energia. E tem aqui uma poesia que eu vou dar para vocês. Seria... Seria astral. Essa poesia eu dedico a todos os professores da FD Turmais. E também, por esse momento, agradecer pelo espaço que a mim foi dado, pelo nosso diretor, o professor Ademar Carlos Fala, e também pelo apoio da nossa bibliotecária, do bem, sempre, sempre, sempre isso, nesse momento em que deve ser realizado. Eu vou ler a poesia de astral, de homenagem a todos os professores dessa escola. Astral, você que ensina, transmite. Você que me ouve, me escuta. Você, mude seu astral, mude seu interior. Mude a bandeira da sua vida. Parta da caridade dessa vida maravilhosa. Você que ensina, procura aprender a viver por viver. E não deixa de afastar somente a viver. Eu tenho pensamento em relação em termos de ensino e escola. A medida que o ser humano se dispõe a ensinar, quanto mais ele ensina, por favor, mais chance ele tem de aprender. Então é como se fosse uma bateria, né? Você apenas é um instrumento. E quanto mais você ensina, mais chance tem de ensinar, passar os seus conhecimentos. Por mais de ser lidado. E o livro seria a energia, né? É uma inspiração que vem do alto e eu posso passar isso em perto. Então, muito obrigado. Obrigada, Diana. Professor José Antônio Alves Neto, aceito os parabéns sinceros ao movimento de artistas, escritores e poetas de Osasco. Nós estamos aqui hoje, prestigiando esse amigo que nos prestigia bastante e que também faz parte de uma época, com a sua força, com a sua garra e com a sua poesia. Muito obrigada e parabéns, Diana. Obrigada, senhora.